E olha nós aí, mais um dia ao meio-dia pra aqui Pra trazer a continuação de Deku Fet, Nan Fet Olha, meu porto, meu inglês assim, tá, olha, uma coisa Se o português é maravilhoso, imagina o inglês, não é mesmo? Mas hoje vamos dar continuação ali, aquela palhaçada, entendeu? Ali o Jimin e o Jungkook, enquanto o Nan dá uma entrevista séria Oi, oi, eu sou o Vini, seria super bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos, trazendo hoje pra vocês a continuação aí de Deku E a finalização, eu acho que assim a gente consegue finalizar hoje esse vídeo já de uma vez Porque depois de amanhã vai ter muito mais aí pela frente Então se você é louca de Deku E ainda não é inscrito no canal e tá chegando pra este vídeo aqui Seria super bem-vindo, não se esqueça de se inscrever e também ativar os sininhos aí Pra receber as notificações de vídeos futuros pela frente E vamos dar continuidade que eles estavam fazendo aqui nessa entrevista Que o Jin, não sabia nem o que que ele tava fazendo ali, entendeu? Nem sabia mais O Shuga até que tava assim, oi, tô aqui E as, o, 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 olha O patati e o patatá atrás, entendeu? Vou mostrar pra vocês agora Apresento pra vocês o patati e o patatá Atrás do não, fazendo aquela palhaçada Gente, é coisa séria É uma coisa séria E eles tão o quê? Fazendo a palhaçada deles Porque é assim que acontece Então, gente, se você ainda Deixa eu apresentar o canal, né? Porque abri aqui de uma vez O canal que a gente tá trazendo este vídeo é o canal do Borraê, Sarangraê Olha, eu acho que eu falei mais ou menos direito Se eu não falei ficou com Deus mesmo Porque eu não sou coreano, né? Gente, ai, queria muito Mas, Deus falou assim Você vai nascer no Brasil Você vai ser brasileiro, entendeu? Ó, ó, aquela olhadinha, tipo assim Vai Eu tô só aqui, hein Já, já eu jogo Eu faço a capoeira aqui, ó Meta a pernada nesses Ó, ó, ó Eles têm até medo, entendeu? Eles têm até medo de se cumprimentar Pra eu achar que o não vai fazer alguma coisa Gente, together Olha o silêncio O que ele falou assim Together Aí ficou o silêncio, ó From now on, together Together? Aí o Joku fez um negócio, tipo assim Aí o Napa dá aquela descontraída Fala assim Olha, eles estão fazendo uma Esquece, gente Tira da cabeça A cara do Tank atrás Hum, safadinhos Olha, gente, não dá não Eu pensei que ele ia falar assim I like my friends Ele ia apontar assim pro Jumi Vai, tá tudo Olhadinha, olhadinha Tem que pegar o papelzinho assim Pra enxugar a baba do Junko Quando o Jumi tá falando Parece até que aqui é o coelho O coelho aqui é a Cenoura Entendeu? Você tá tendo cabelo laranja aqui, ó Uma cenourinha E o coelho tá assim, só HUUUUUUUU Estou perdendo tudo. Ai, não. Que labanda de narraba foi essa? Gente... Eu vou... Não contente e tacar meleca no bolo e para o Jimmy comer e ele comeu praticamente? Entendeu? Ali, ele fez o quê? Toma na... Ai, gente... Esses meninos eram lucros. Olha o disfarçando. Gente, vocês pegaram o disfarce para dar olé no Nan? Vocês entenderam? É assim que eles dão olé no Nan. Olha isso! Gente, quem diria que ele ia vir para cá, para frente e depois zoopo para lá. Que o Nan nem pensou que iria acontecer isso. Não deu nem tempo. Ele achou que ele estava olhando para a câmera e fazendo palhaçada. Do nada. E... Desculpa! Meu amor. Estou doadinho dele. Respeita. Nossa, imagina. Esses dois... Esses três, né? Fazendo assim... Aviãozinho com biscoito para mim. Meu amor. Eu como biscoito mão com tudo que vem pela frente. Ai, agora quero um biscoitinho desse. Deu até foco. Enquanto o Nan tá ali focado... O que? Eu recusou... Vocês dois se vestiram? Vocês dois estão vestindo no... Oh... Jogadores de futebol. Volê... Futebol. Não, não. O que faz é diferente. São os meninos, né? Anúncio de novo? Crie landing pages mais rápido com modelos prontos Teste grátis, o RD Station Marketing O que que foi? Que cara é essa? Eu tô achando Gente, o que que tá acontecendo? Com esses ne... Meu salário tá muito baixo Tá, e por que que você não faz uma... Isso eu não tô entendendo... Ah, é... Nunca apareceu anúncio assim! Oito! Eita, que agora eu me senti num BL Com essa música de fundo Me senti num BLzão Ó, a música de fundo Ó, e ele se arrumando Ó, meu Deus Oito 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 Olha cara, ele é tipo... Que delícia Oito 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 Às vezes ele desce, sabe gente? Porque ele cansa. A brincadeira do batizar o pé. E o Nan deu aquela cortada, lógico. Vai, prepara a gente agora. Vai arrancar essa bochecha. Ai, eu queria tanto no show deles. Misericórdia, botou a hemorroide pra dentro com esse tapão na mão, né? Nossa, o Nan só tá assim, ó. Quero ver agora vocês fazerem alguma coisa. Vou fazer vocês de bumbo, já, já. Dando cacetada na cabeça de vocês. Fazem? Eu tô aqui só. Tô esperando. T很好, tá? Nós estamos dando esse olhar. Bom, 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 bom! Limpe-se! Simil, vamos a fazer em como vocês estão preparando vocês? Esse é um pouco de fome. É a verdadeira que nós somos doigão, né? Porém, eu fiz um pouco de fome. É um pouco de fome. Olha um pouco de fome. Olha um pouco de fome. Olha andрим, olha um pouco. Olha um pouco... Estão, tipo assim, numa praia de boas, pegando o sol. A mão nervosa, entendeu? Tem aquela mãozinha assim. Gente, que roupa maravilhosa, Dona. Eu amei. Nossa, gente, olha isso. Olha esse homem com esse cabelo com duas entradas. A gente fica indeciso, entendeu? É aquilo, né? Nós podemos ser a Branca de Neve de vocês, se vocês quiserem, os 7 anezinhos. Heeeel. Olha a olhadinha, a olhadinha, gente, essa olhadinha que eles dão assim meio timidamente pra ninguém perceber é uma coisa que dá vontade de afastar. mas todos os conseguem usar o livre. Acari, 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 acari. É isso aí? Eu não sei. Não sei se tem nada. Não, gente Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, não Não tô, não Eu não tô Ó, a olhada, a olhada Ai, eu amo, olha Agora é a trocação de olhares A parte que a gente ama Ó, a mãozinha, a mãozinha Oi, eu tô aqui Ai, mano do bicho Que bonitinho, gente, não dá não É, gata Você mede o tamanho mesmo, porque Essa pareja aí, você não atravessa é nunca Quando ele fica no meio de seis do... Ó, olha Olha a olhada, a metralhada Ó, sempre Presente, unipresente, unipotente Uniciente O não é isso no meio dos dois É, gata Porque se não tiver o não ali no meio É cada coisa que esses dois fazem Que é assim De ficar tipo Oi Gente, tá gravando Vem cá Sabe que vocês tão gravando Ai, que coisa linda Ai, gente, é muito fofo Tipo assim O não, ele tá ali no meio Sempre pra dar uma Opa Vamos dar ali uma acalmada Sim Mas ele ama os dois do mesmo jeito Entendeu? Ele ama os dois juntos Que às vezes vocês podem ver também Que ele deixa Os dois dar, assim, umas brincadinhas Umas grudadinhas Que susto que eu levei Menina do céu Jesus ama Aqui foi agora um Uma finalização Mostrando os momentos Assim que tiveram Em vídeo E foto Olha, olha Sempre no meio Sempre ali, ó Tô aqui, hein Tô só Só pra avisar Sente o meu bafinho Aqui no seu congote Olha, que bonito, gente O Janko, olhando pro Jimin Ele fica todo bobo Que eu fico tipo Ai, por quê? Tão fofo assim, meu Deus Olha lá Olha isso Eita, o que aconteceu com a mão do Nan? Não, mas vamos falar Esses três juntos É uma beleza, assim Hum, 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 hum Tirando a parte do Nan Empatando ali os dois Cortando os dois Sempre Tando só supervisionando Assim, então Olha Jesus amado Casaria Casaria com o trio Se pudesse Ai, ai Tem que eu for o ontem Eu amei Nossa, gente Eu tava com muita Mas muita Saudade De ver De cu Ainda mais de cu Nesses momentos Assim, sabe Que tem uma pessoa Interferindo E eles tem que fazer Assim, o disfarce Tem que fazer O 007 Entendeu? Pra conseguir Um encontrar com o outro Sem que o Nan Fala assim Opa Vou no meio Então espero muito Se você ter gostado Do vídeo Muito obrigado Pela companhia De todos vocês Lembrando Dezoito horas E vinte e uma horas Tamo aí juntinhos Novamente Com muito mais vídeos E conteúdos Pra vocês Tá bom Beijo Amo vocês E até a próxima Fui Tchau Tchau